Oi todo mundo! Gente, se nem a Lauren conseguiu superar a série da Camilinha da Fifth Harmony, quem sou eu pra superar? Seguinte, gente, vou começar com um tiro que foi fofo, mas foi triste. Mas ele foi fofo, foi fofo, pelo triste. Mas foi muito fofo, foi fofo demais, but triste. Seguinte, as meninas estão fazendo show, tocam as músicas delas, beleza, tal. E aí, na parte de cantar dope, sabe, Camilinha começa cantando, não tem mais Camilinha. Mas lógico, quem é que substituiu Camilinha na parte dela de dope? Acertou quem disse mulher dela, no caso, Lauren. Mas aí começa o negócio da música, e aí, quando é pra Camilinha entrar pra cantar, no caso, quando é pra Lauren começar a cantar, o que é que acontece? Tá vendo, gente? Repara, viado, repara. Você tá me entendendo? Ela ficou esperando Camilinha entrar pra cantar. Você tá me entendendo? A Dahlia teve que dar um chega pra Lamela pra ela entender que Camilinha não ia entrar pra cantar. Ela tinha que cantar. Quer dizer, gente, eu não sei se eu choro, não sei se eu dou risada com isso, porque foi fofo, foi engraçado. Você também não sei o que eu faço. E eu ri, eu ri, não vou mentir. Eu ri com isso, gente, mas cada risada desceu uma lágrima de desespero no meu coração. E é por isso que eu disse no início do vídeo, né, se nem a Lauren superou, né, a saída de Camilinha, quem sou eu pra superar? E, ó, por falar nas meninas, por falar em negócio de shows, novos e tudo mais, mudaram aí o figurino das meninas. Ah, Luiz, figurino é bonito? Assim, gente... Não vou dizer que é bonito, você tá me entendendo? Só porque eu estou na televisão, aquelas fazendo a Thaís Araúz. Mas não vou dizer que tá bonito, gente, porque realmente, assim, deixa a desejar. Mas, assim, são os figurinos que estão segurando aqueles corpos. Então, primeiro a gente grita, meu Deus, que figurino maravilhoso, que homonas. E depois a gente vai escolhendo o figurino. E verdade seja dita, né, gente, até esses figurinos meia boca que as meninas usam, infelizmente, tem mais sorte do que a gente, porque eu queria, eu queria ser esses figurinos pra segurar aqueles corpos. E longe de mim, longe de mim, tá, gente, querer cobiçar aí mulher dos outros, tá, Camilinha aí que me perdoe. Mas quer dizer, segurando um corpo desse, bicho, Lauren, uma hormona dessa, bicho. Então amém aí o negócio de uma Lauren, né, com todo o respeito a Camila. Amém aí o negócio de uma Normânia, você tá me entendendo? Com todo o respeito aí a Daina. Amém aí o negócio de uma Daina, com todo o respeito aí a Normânia. E amém aí o negócio de uma Ali, com todo o respeito a... Com todo o respeito a... A Jesus, né, porque a Ali é uma santa, com todo o respeito. Mas agora sim, gente, vou até sentar pra gente poder conversar melhor. Eu queria conversar com vocês, seriamente, sobre os dedos da Lauren. A Luísa vai falar sobre hot moments, Cameron, com aqueles dedos maravilhosos, deliciosos aí naquele negócio de uma Camila. Não, ainda não vou falar sobre esses hot moments. Vou falar sobre outras coisas que esse dedo da Lauren faz. Porque assim, gente, eu até entendo, você tá me entendendo? A Lauren fica aí no negócio de um Instagram, no negócio de um Tumblr, pesquisando aí, manips, pesquisando perfis Cameron. Porque eu tenho certeza que ela faz isso pra poder ter ideias, não é verdade? Porque tem manips Cameron por aí que a gente fica... Minha Nossa Senhora, se isso acontece na real, a gente tá fazendo o que aqui, né, sem um relacionamento? A gente pensa isso. Mas assim, o problema disso é que sempre que a Lauren tá nesses perfis, ela acaba curtindo as coisas sem querer. Quer dizer, gente, Lauren, minha filha, eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Me ajude a te ajudar. Eu quero ajudar. Eu tô aqui pra ajudar as pessoas, mas me ajuda. Eu não posso fazer nada se você não se ajuda. E depois tá reclamando que as pessoas estão dizendo, ah, negócio de Cameron. Mas se ela mesma tá lá curtindo, viado, o que eu posso fazer por ela? E olha, até o momento, a Lauren não se pronunciou sobre isso, não foi lá descurtir o negócio, não foi dizer que foi sem querer. Aparentemente, o único sem querer que ela conhece mesmo é aquele sem querer do Chaves, que foi sem querer querendo. E, ó, não é só a Lauren que fica dando indícios pra gente, não, tá? O negócio de Camilinha também. Inclusive, vários reblogs aí, o pessoal tá postando muitos reblogs aí da Lauren, antigos, que coincidem muito aí com o negócio aí da Camilinha, do single novo, né, do álbum novo e tudo mais. Quer dizer, gente, elas estão tudo conectadas, viado. E por falar em Camila, além de negócio de música, dia 19, vai ter negócio de clipe também. E ela já botou aí o negócio de uns cheeses, parece ser bem dark, bem sombrio, sabe? Quer dizer, você é o que você come, né? Mas agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham de tudo isso. Gente, não foi fofo esse negócio da Lauren, gente? Ela não cantando, esperando o Camilinha entrar, viado. Não foi fofo? E o figurino das meninas? Gostaram? Gostaram? Não sei. Mas, assim, comenta aí embaixo, eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo... Ah, antes de falar disso, a paródia, gente. Vocês já assistiram a minha paródia? Pelo amor de Deus, a gente não tá ainda no topo da Billboard. Quero ficar no topo da Billboard com essa paródia de Despacito Cameron. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Oi, todo mundo. Gente, é o seguinte. Tô indignado por causa desse negócio, desse prêmio da Rádio Disney. Eu quero saber que marmota de Satanás é essa desse prêmio que acontece hoje, é transmitido só amanhã no negócio de um Estados Unidos e no Brasil, gente. A gente não sabe quando é que vai ter transmitido isso. Na volta de Jesus, a gente não sabe. Provavelmente só lá em maio, no meio, no final do maio. Quer dizer, quando a gente já nem sabe. Esses prêmios não existem nem mais na coleção dos artistas que ganharam. Sem falar que o próprio Twitter compartilha, né, as pessoas que ganharam e a gente fica vendo vários Snapchats de um bocado de arroba, que eu nem conheço o nome. Você tá me entendendo? Lá dizendo, ó, fulano ganhou, ciclano ganhou, fulano ganhou, ciclano ganhou. Quer dizer, fica difícil defender. A gente perdoa porque Camilinha recebeu prêmio, Fifth Harmony recebeu prêmio, Seleninha recebeu prêmio, Justin, Sean. A gente perdoa. Mas a indignação fica aqui, ó, pulsando no peito. Porque nem Fifth Harmony foi, nem Justin, nem Sean. Quer dizer, a gente perdoa, mas a gente fica indignado. A gente fica indignado também porque a gente não tá vendo. A gente não assiste o negócio ao vivo, como as outras premiações. Ah, Luiz, mas depois você assiste. Vai passar amanhã, você vai conseguir um link e você assiste. Pra acontecer a mesma raiva que eu passei no prêmio do negócio da Nickelodeon, eu não vou fazer isso. Porque foi uma raiva que eu passei naquele dia também. Que era link que ficava travando, link que não funcionava. Quer dizer, eu quero um negócio digno, como um prêmio normal. Um negócio digno, que passe ao vivo nas coisas, que tem link certo, oficiais. Ah, então eu não quero ficar passando por esses problemas. Isso é desumano. A gente passa horas e horas voltando por dia. Você tá me entendendo? Aí chega no negócio do dia, acontece o negócio e a gente não vê. Ó, gente, eu amo a Disney. Vocês sabem disso. É uma série, amo os filmes, as músicas. Eu amo tudo da Disney. Mas isso eu não posso passar. Eu não posso deixar passar. Eu não posso perdoar. Se não fosse, eu vou dizer algo a vocês, se não fosse pelo vídeo da Camilinha com a Forever In Your Mind, né? Minha Camilinha com meus meninos da Forever In Your Mind. Sério, eu ia amanhã acordar cedo e ia bater panela em frente à Disney. Mentira que eu não tenho dinheiro nem pro transporte pra ali e pro lado. Imagine pra Disney. Mas eu ia bater panela no Twitter. Eu faço isso no Twitter. Comentem embaixo se vocês concordam com esse sistema.